Com o facto que nós sentimos que Portugal e as comunidades têm de estar muito próximos a mim, não há razão para afastar-nos. E por isso é diferente. Que venho acompanhado do Sr. Mons. Futebol, Dr. Manuel Gonçalo Carvalho, sei que é o meu cito, a cito do clube, e que sei que tem procurado realizar aqui uma grande parte do seu trabalho de representação do Estado, de contato com a comunidade, e acompanhado também, é como disse, do Sr. Dr. Fernando Gomes, que tem duas particularidades. Uma primeira é Presidente de Natal, como é que é esse? Uma segunda é Presidente do Conselho das Comunidades de Carvalho, a nível colonial, o que obviamente traduz um envolvimento muito grande de todas as comunidades, também, na celebração do Dia de Futebol. E a presença dele aqui, evidentemente que eu não falo por ele, mas tenho a certeza que traduz também uma grande vontade da aproximação da comunidade de Macau e a comunidade de Futebol. E a comunidade de Futebol aqui de Holocópolis. É a primeira vez que estou nesta sessão, visitem o clube, se não estão em ano, três vezes. Uma como Estado-Estado, outra como Deputado. É um clube extraordinário, na sua importância, na sua dimensão, sei que a comunidade portuguesa, a origem portuguesa, aqui é um clube, uma comunidade portuguesa, a sua raízes, as diversas raízes. E, naturalmente, queria deixar aqui uma nota de que, para além do discurso, para além da vontade que temos de cooperar e colaborar, de forma a estarmos mais próximos com o Justiça do Ministro, é a nossa intenção dar sinais concretos dessa vez uma colaboração. já estive hoje a trabalhar com o Sr. Consulado Geral, aqui no Consulado Mundário, de forma a que possamos, logo, ao sofrão, no princípio, iniciar aqui novas ações, chamadas de novas portuguesas consulares que permitirão evitar a deslocação das pessoas de um condom de Macau para tratarem os documentos de identificação. Hoje é possível fazê-lo o que dispomos de equipamentos, de tecnologias que facilitem-nos. estamos exatamente neste momento iniciados neste dia em Europa e significa que um funcionário, com um equipamento móvel, poderá, em qualquer local em que haja rede de internet com qualidade, recolher os dados para os cantores de cidadão, para os passaportes, fazer vistos e tratar os projetos de exercícios. O Sr. Consulado Geral será responsável pelo desenvolvimento local da experiência, tal como todos os consulsos, todos os chefes de posto em cada ponto do mundo, isto vai permitir que a nossa rede diplomática e consular, em termos de apoio administrativo às nossas comunidades, de repente possa ser alargada com uma centenas mais locais do que aqueles que começamos a ver. E tem a ver apenas com este facto. Eu tenho perfeita consciência, há muitos anos, de que por mais consulados que tínhamos, nós não conseguimos escolher as nossas comunidades, porque a diáspora portuguesa é das maiores pessoas que têm. Há poucos países que têm tanta, tanta gente de origem portuguesa à vida de fora, no seu espaço físico, geográfico, como Portugal, muito poucos. E, portanto, não vale a pena ouvir. Temos portugueses que estão aliás de quilômetros, no consulado da extração. Como é que recebemos este problema? Bem, só não, recorrendo, evidentemente, a tecnologia. E é isso que estamos a fazer. Já estamos a fazer. Já estamos a fazer-lo na Europa. A experiência está a correr bem. Havia alguns problemas técnicos, não estão a ser ultrapassados, e portanto, eles podem ter usado. Espero, eu não posso manarrar a data específica, que há de exato como nós, técnicos que nos ultrapassam, mas espero que depois de morar, possamos iniciar aqui também este programa. Também vos quero dizer outra coisa. Portugal está a atravessar um momento delicado, diria, muito difícil. Não é nada que se passe só em Portugal. Eu diria que todo mundo está a ser uma mudança no Brasil. Mas queria deixar-vos aqui uma nota de muita confiança no futuro. Nós temos a certeza absoluta que, se formos rigorosos, conseguiremos atingir os objetivos que temos na frente e os objetivos são possíveis. É conseguirmos transformar o país, de modo a que ele, dentro de alguns anos, não precise voltar a recorrer à ajuda externa, de que está necessitando este país. Para isso, estamos a fazer várias coisas. estamos a controlar o déficit orçamental, reduzindo a despesa. Estamos a tentar introduzir na sociedade portuguesa um conjunto de reformas estruturais, que são essenciais para tornar mais competitivos, particularmente as nossas empresas. Temos um grande programa de privatizações, com o objetivo, cujo objetivo é, naturalmente, por um lado, conseguir transformar algumas empresas que são necessitadas em empresas mais competitivas, mas, por um lado, da linha do sistema de segurança. Estamos a estabilizar o sistema de segurança, que, como sabem, particularmente na Europa, tem passado por momentos extremamente eficazes. E, independentemente das dificuldades que se vivem a nível internacional, nós estamos convencidos que vamos conseguir atingir os nossos objetivos. E, aqui, neste contexto, é bom dizer que, para atingir os nossos objetivos, sabemos que é muito importante que nós aproveitemos armas, instrumentos que o nosso país dispõe e que, porventura, poucos países da Europa dispõem. Em primeiro lugar, a dimensão da nossa diástica e a sua importância política, económica e cultural, e este lugar para nos oferecer. O que isto permite-nos, nós permite-nos movermos com possibilidades de sucesso no Universo que é preparando a próxima dos 200 e 800 anos das pessoas. E, portanto, isto dá-nos, no ano, a força para podermos ter uma grande convicção no futuro do país. E a certeza de que vamos conseguir ter sucesso. Claro, com dificuldades. Porventura, com incompreensão de muitos, com muito rigor e sabendo que, num período de tempo que vai demorar, vai ser, provavelmente, significativo, vamos ter problemas graves sobre a vista social. Mas, também, aí, tem que instalar uma grande adição. Porque, ao contrário de outros, nós temos paz social e ocupar. É possível, hoje, organizar de formas muito difíceis e muito duras, tendo paz social, sem termos construção das ruas. E, por isso, eu não quero fazer aqui, não quero ocupar-vos muito tempo, até que sei que alguns não compreendem mal ou não compreendem português. Também tenho dificuldade em fazer este discurso. Estou a fazer-vos em inglês, confesso-vos. Mas queria deixar-vos apenas esta nota. Nós estamos, temos muita confiança no futuro do país, muita fé em que gostamos de fazer. Estamos convencidos que a maioria dos portugueses está, claramente, inspirada com isto. Vamos procurar ajudar aqueles que mais precisam que vão passar dificuldades. E contamos muito com aqueles que estão fora, também para nos ajudarem, os nossos, os que são portugueses, e os pais amigos. E é isto que vos queria dizer e dizer-vos que nos próximos anos vamos trabalhar muito próximo para podermos ter uma relação de grande confiança entre todos nós. E agradeço muito esta recepção, neste espaço fantástico, neste encontramento extraordinário, e mais uma vez vim ao Oriente receber um banho de esperança, porque aquilo que ouvi em Macau, o que ouvi, neste caso do Oriente, do Brasil, em quatro estados brasileiros nos últimos dias é fantástico. Portanto, meus amigos, e as senhoras e meus senhores, muito obrigado por este dia. Aplausos 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 Aplausos